Música Me irei suportar se outra vez eu falhar Por quanto tempo eu vou viver a te esperar O que eu tenho que fazer pra me livrar A te esquecer, me libertar Não quero mais viver assim, dependente de você Por quanto tempo eu vou viver a te esperar O que eu tenho que fazer pra me livrar Pra te esquecer, me libertar Não quero mais viver assim, dependente de você Preciso encontrar uma direção E que eu possa recomeçar Sem você Não quero mais viver Não quero mais viver Não quero mais viver